Oi, tudo bem? Quer usar um perfume para um dia quente, um dia bem quente, bem ensolarado? Pra te refrescar, pra te deixar mais feliz, pra não te deixar incomodado e confortável? Quer? Então hoje eu vou indicar três contrativos para dias de sol. Vem comigo! Primeiro é o Wild. O Wild da Noncelo, gente, isso aqui é muito refrescante. Nossa, é muito, muito refrescante, muito mesmo, sério. É perfeito. É pra aquele dia que tá muito quente, muito quente, muito quente mesmo e você quer se refrescar. Quer se banhar, então o Wild da Noncelo. Vou deixar aqui o link na descrição pra você. O outro perfume que eu indico é da Inspirato Essence, maravilhoso, entendeu? Eu amo demais. Que é Pegasus, perfeito para o sol, uma vibe chique, uma vibe rica. E eu amo demais. Vou deixar aqui o link também na descrição. Por último, Rick da Parfum. Nossa, gente. Nossa, isso aqui é muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Tá um calor, tipo assim, infernal. Rick da Parfum, sério. Ajuda muito. Depois de um banho, pra se refrescar ainda mais. Nossa, perfeito. E aí que dá pra falar. Se você gostou, deixa o like. Que é a Decante dessas marcas pra você conhecer. Eu indico a Barra do Decantes. Lá você vai ter 2ml, 5ml, 10ml. Tudo pra você. A produção é ótima deles, entendeu? Então, vão lá na Barra do Decantes. Tá aqui o link também. Então é isso, gente. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.